Música Em três semanas de fiscalização nos estados do Amapá, Amazonas e Acre, o Ibama levantou números preocupantes. Foi comprovada a derrubada ilegal de florestas numa área de 1.300 hectares, mais de 1.700.000 reais em multas já foram aplicados. Já na região de Confresa, em Mato Grosso, foram mais de 600.000 reais em multas e 13 autuações. Quase 100 hectares foram embargados nesse período. Para saber sobre esta ação do Ibama, eu converso com o Luciano de Menezes Evaristo, diretor de Proteção Ambiental. Obrigada por ter vindo, Luciano. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Luciano, eu gostaria que você nos explicasse como é que é feita a fiscalização do Ibama em relação ao desmatamento. Bom, a fiscalização do Ibama hoje, ela é planejada em cima da tecnologia. Então, os satélites do INPE mapeiam o desmatamento, passam esses dados, esses polígons de desmatamento para o Ibama e o Ibama vai fiscalizar onde eles possivelmente estão ocorrendo. Ocorre que você estuda esses polígons de desmatamento no ano anterior e coloca o mapa de áreas críticas onde esse desmatamento vai acontecer. Então, por exemplo, você tem a região da BR-163, você tem a região da Transamazônica, você tem a região de São Félix, da Terra do Meio, você tem a região lá de Redenção, no Pará, você tem o Norte do Mato Grosso, você tem Confresa, você tem Sinop. Então, nessas regiões, fatalmente o desmatamento deverá ocorrer. Em função disso, o Ibama planeja antecipadamente todas as operações de fiscalização nessa região. Após o início das operações de fiscalização, o Ibama continua recebendo os polígonos do sistema de desmatamento real que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais passa para nós. Isso é como se fossem fotos? É, são fotos de possíveis desmatamentos que estejam acontecendo na região. Então, o satélite está olhando, o cidadão lá embaixo começou a desmatar, o satélite flagra aquele desmatamento e passa imediatamente para o Ibama. E o Ibama vai com seus meios aéreos e terrestres, chega lá, embarga aquela área. Então, embargar aquela área significa proibir qualquer tipo de uso daquela área para que a floresta possa se regenerar. Aplica o alto de infração no cidadão e apreende todas as máquinas e equipamentos envolvidos naquele desmate legal. Ou seja, a pessoa não consegue mais ganhar dinheiro ali. Porque todo o seu bem é retirado pelo fato de ele ter desmatado, é isso? É, exatamente. A grande força hoje do poder de polícia do Ibama é essa capacidade de intervir na propriedade privada. Então, todo equipamento que estiver sendo usado no desmatamento ilegal, ele é apreendido e ele é dado perdimento ao final do processo administrativo em que é dada ampla defesa ao cidadão autuado. Mas é importante a gente lembrar que quando aquele cidadão que aluga o seu caminhão, aluga o seu trator, às vezes é um cidadão que tem apenas um caminhão, e quando ele aluga esse caminhão para o crime ambiental, ele acaba perdendo o único meio da sua sobrevivência. Então, a gente alerta aqueles que vivem da alocação de bens, de meios, de tratores, que eles poderão perder os seus equipamentos e ficarem numa situação bastante difícil. Só esse ano, Adriana, nós já apreendemos 60 tratores. Foram quase 250 caminhões apreendidos. Então, não é vantajoso nem para aquele que aluga, nem para aquele que tem esses bens próprios que coloque ele no desmatamento ilegal. E a grande novidade para esse ano é que aqueles que tiveram suas áreas embargadas, ou seja, com proibição de produção em todo, principalmente no estado do Mato Grosso, o IBAMA estará monitorando área por área, via satélite e por sobrevoos. Aquele proprietário, aquele produtor que insistir em colocar a produção sobre essas áreas, ele terá a sua produção apreendida e destinada aos programas sociais do governo federal. Quer dizer que se ele, por exemplo, colocar gado ali em cima para engordar, esse gado vai ser... O gado será perdido. Só esse ano, na operação disparada em toda a Amazônia, o IBAMA já apreendeu 5.400 cabeças de gado, que serão destinadas aos programas sociais do governo e a programas sociais de prefeituras da região amazônica. Então, é uma perda muito grande. O monitoramento, ele vai continuar. Pela primeira vez, nós vamos conseguir monitorar 100% das áreas ilegalmente desmatadas. Então, essas proibições, esses embargos que a gente coloca, ele vai para a lista pública do IBAMA de áreas embargadas. O mercado deverá enxergar essa lista pública e verificar onde o desmatamento ilegal ocorreu. E aquele ente econômico que resolver transacionar, resolver comprar o boi, resolver comprar a soja, resolver comprar o algodão daquelas áreas embargadas, ele será corresponsabilizado pelo crime ambiental e também será autuado. Então, todos os que desmatarem ilegalmente em 2011, se preparem. Não coloquem produção nas suas áreas ou vão colher o produto para o programa Fome Zero do governo federal. O que significa esse desmatamento de 1.300 hectares? Isso é um grande aumento porque o Brasil vinha com um processo muito interessante. Os números haviam caído, as pessoas realmente tinham dado muito valor, muita importância. As pessoas estão começando a sentir a importância da floresta em pé. Por que voltou a acontecer esse desmatamento? O índice de desmatamento no período 2010-2011, ele aumentou em relação ao desmatamento do 2009-2010. Mas, porque o 2009-2010 foi um desmatamento muito baixo, muito baixo. No 2010-2011, nós tivemos aí alguns fatores que levaram a esse desmatamento aumentar, mas ele não explodiu e ele não ultrapassará a taxa do ano anterior, que deu 7.400. O que ocorre é o seguinte, comodos dos agrícolas em alta, o preço da soja lá fora, o preço dos grãos em geral lá fora estão em alta. Então, há uma pressão maior sobre o desmatamento. Ocorreu no Mato Grosso um episódio interessante em abril, que, de repente, mais de 200 polígonos de desmatamento apareceram na frente do Ibama. Quer dizer, o setor, uma boa parte do setor produtivo, resolveu desafiar a legislação ambiental numa falsa sensação de impunidade, talvez achando que o novo Código Florestal fosse anistiar esses desmatamentos. Eles passaram a desmatar desafiando todo o ordenamento legal. E a resposta do governo federal é o embargo, a autuação, multas para todo mundo e o monitoramento da produção. Quem produzir nas áreas embargadas do Ibama no Brasil vai perder a produção, vai perder o maquinário da colheita. Então, a gente passa esse recado ao setor produtivo para que o seu prejuízo não aumente na hora de colher a safra. É, porque realmente, se agora começa a ser monitorado, isso não adianta nem mexer. Tem que realmente deixar a floresta, se tornar floresta outra vez. Exatamente. O que a gente vê na Amazônia é que os processos de ocupação, os processos de utilização da terra e desenvolvimento das atividades econômicas, eles têm que mudar. Você pega o estado do Pará, você verifica que a expansão da agropecuária se dá na invasão da terra pública. Então, a terra pública, propriedade de toda a sociedade brasileira, é esbulhada por uma invasão, a madeira é vendida e com o dinheiro da madeira se coloca o capim e o boi. Isso é a pecuária insustentável do investimento zero, que não recolhe impostos, que não gera crescimento para o país. E esse modelo está fadado ao fracasso, porque os mercados internos e externos já estão muito seletivos quanto à questão da origem dos produtos que eles compram. Você vê as redes Carrefour, Walmart, exigem a comprovação da origem daquele boi, em que área ele foi criado para adquirir a carne dos frigoríficos. Então, o mundo está mudado. O mercado está mudado. Então, os estados da Amazônia, que ainda pensam que vão se desenvolver em cima desse modelo de esbulho, eles têm que mudar urgentemente, passar para uma atividade mais sustentável, para que eles possam, com isso, desenvolver o seu estado e ganhar mercados lá fora. Luciano, e por exemplo, alguém que mora aí, independente da região que você mora, você descobre que tem alguém desmatando uma área, invadindo a floresta, tomando aquilo que é do Brasil, um ambiente, um patrimônio brasileiro. Essa pessoa tem como entrar em contato com vocês? Ela tem como denunciar? Ela pode fazer alguma coisa? Ah, mas só deve. E graças às denúncias da população, você vê bem, esse ano nós conseguimos flagrar desmatamentos antes de começarem. No estado do Amazonas, conseguimos pegar três ou quatro estruturas de desmatamento que estavam sendo preparadas e nós apreendemos tudo e desmontamos essa estrutura antes do desmatamento começar. Graças às denúncias da população, nós fizemos a apreensão de toneladas de desfoliantes químicos. Então, os desmatadores estão tão desesperados com a presença do Ibama, que eles já estão usando a gente laranja para desfolhar a floresta e implantar um desmatamento rápido. Isso tudo feito graças à participação da sociedade. Sociedade brasileira, principalmente o pequeno agricultor, a agricultura familiar que está na Amazônia, que não gera desmatamento, é aquela que subsiste, que defende a floresta, ligue 0800-618080, linha verde, Ibama, ou ligue para qualquer unidade do Ibama, não precisa se identificar e mostre aonde está o desmatamento, ou mostre que pessoas estão se preparando para fazer um desmatamento, que o Ibama hoje está em 23 frentes na Amazônia, com todo um poderio aéreo, com apoio do Exército Brasileiro, da Força Nacional, da Polícia Federal, e a gente vai chegar antes, prender os criminosos e desmontar essa estrutura de desmatamento. Luciano, eu queria agradecer. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que é isso mesmo. Cada um tem que fazer um pouco e o governo tem que fazer o seu máximo para que a gente possa manter a floresta em pé. Foi um prazer entrevistá-lo. Muito obrigada. O Ibama agradece. Eu conversei com o Luciano de Menezes Evaristo, diretor de Proteção Ambiental sobre as ações do Ibama no controle do desmatamento ilegal, ação irregular em áreas de preservação ambiental. Se você quiser saber mais, acesse o site do Ibama. Se você quiser rever esta entrevista, www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.